E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas e enfrentando um COD. O COD é um personagem do jogo do Final Fight. Quem lembra desse jogo? É um jogo antigo. Era um jogo bem legal, tinha outros personagens como o Rolento, o Guy, o Abigail também tinha. E outros que eu não lembro agora, eu preciso aqui prestar atenção porque eu estou perdendo. Começou ele com essa torneira dele. Vou agarrar ele aqui. Ah, fugiu, né? Calma que eu vou te agarrar de novo. Pronto. Ih, tá, agora eu vou ter que ir com tudo, senão já era. Oh, não! Tudo menos isso! É sem chance. Defendi, mas não teve jeito. Eu vou colocar ele lá naquele cantinho. Cara, você fica com esse pé toda hora. Esse pé de frente eu treinei. Vamos ver se eu consigo dar o meu golpe aqui. Daí de novo, pra você ver. Toma o meu pilão. Só que esse caninho. É pra você ficar no canto, mas não é eu não. Vai, morre! Vai! Não contavam com minha astúcia. Não contavam com minha astúcia. Não contavam com meus músculos! Eu vou ficar esperto que ele tá com o V-Trigg e o C-A dele cheio. Soltou, né? O V-Trigg pra me matar. E pra cima. Oh! Me enganou de novo. Sai, que é esse canto! Toma! Agora eu vou... Vou enganar o meu pilão. Não tem gol, vou dar de novo. E lá vamos, nós! Yes! Começou. Vem. Esse personagem, quando ele fica com o cano, é ruim, eu acho. Pra jogar, mas... Mas tem como fazer uma jogada legal com ele também. Vamos lá! De novo e só mais um golpinho. A gente tem que ficar esperto que ele soltou o V-Trigg dele. Ah, claro. Toma! P.O.D.E.U.D.E.V.E.I. P.I.L.O.D. Tchau! Fundou o amigo. Ah, ele tá esperto defendendo. Ah, de novo que esse pão. Aí não dá. Você tá dando um golpe muito baixo. Isso é a gente. Meu, você tá indo sozinha agora. Olha, ele agarrou. Foi bem. Era pra ele ter continuado e não conseguiu. Calma, ali. Sai! Nossa, foi tudo! Corra aí, afunda! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo jogo. Deixe seu like. Não deixe de se inscrever e comentar. Tchau! Tchau!